Oi gente, eu sou a Ju e hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui no Among Us Mas nesse dia vai ser um like, se inscrevam no canal, as notícias de noite que eu sou, para vocês não perderem nenhum vídeo meu aqui no canal E me sigam no Roblox, que é a Ju, lá vídeo gente, então vamos lá E hoje eu estou aqui junto com a minha irmã E aí gente, tudo bem com vocês? Então gente, vamos esperar aqui entrar pessoas e começar a partida, aí a gente já volta aqui com vocês Então gente, começou aqui, então... Nossa gente, que cagada Nossa gente, meu Deus Caramba gente Bora gente, bora Bora só botar Não, não bora só botar Eu já matei um aqui Reporta Para não ficar tipo estranho Não Calma gente Tá, tem uma pessoa aqui perto de mim, né E gente, se vocês gostam de impostor, o que eles tem que fazer? Deixar o like Isso aí gente Eu estou aqui, eu não sei jogar muito bem, mas eu estou jogando E eu matei um, eu vou repos... Nossa Vitória Vitória, nossa gente Aê gente, nós ganhamos Ganhamos Meu Deus gente, essa foi a partida bem rápida, né gente? É, muito rápida Então, a gente já volta aqui com vocês Então gente, vamos lá para a próxima E eu sou isso daqui que vocês estão vendo na tela, gente Eu sou crewmate Não sei falar isso Crewmate Não tem como você ser impostora de novo, né? É gente, nem como Ai gente, já sabotaram, meu Deus Gente, olha o que aconteceu Ai Reportaram Eu morri Morreu? Gente, eu falei sim Quem foi? Tá gente, eu vou falar para ela quem foi Quem foi? Nem eu lembro, mas tá Eu acho que foi esse daqui, olha O laranja, porque ele estava perto de mim E tipo, eu morri Laranja, gente Vamos escrever no chat Então gente, quando meu irmão ganhar aqui Que provavelmente eu vou ganhar ou sei lá A gente já volta aqui com vocês Para a próxima partida Gente, todo mundo votou no laranja E ele foi agitado E ele era o impostor Então, na próxima partida aqui A gente volta aqui com vocês, né? Então gente Começou aqui a partida aí Eu sou crewmate Eu sou crewmate, gente Crewmate, crewmate Gente, sei lá como fala Mas, tudo bem Gente, tem pouco player? Tem Nós vamos tentar? Vamos E o Rai Lorena Que é o dono desse mapa Saiu, né galera? O Rai Lorena Ok Mas a gente tenta mesmo assim É galera Estou fazendo minhas tasks Tudo aqui por vocês, né? Ah não Sabotaram Completei minhas tasks Eu preciso, galera Fazer aqui minhas tasks Quem você está desconfiando? De ninguém Por enquanto, não vi ninguém Eu também E eu E gente Eu estou achando que está muito lerdo Ai, tem um cara aqui atrás Eu achei um corpo Quem? Onde você viu? Onde você viu? Eu acho que quem matou Foi ele mesmo Ele? É O Rai Lorena Saiu, não saiu? Saiu Corpo do Volta no Tai 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 Tai? É Tá Eu acho que é o Rai Lorena Isso aqui Eu tenho o Tai Porque Tai Nossa, olha isso aqui Gente Gente Tá, gente Então quando acabar aqui Eu volto com vocês Então, gente Uma pessoa votou no Skip E a minha irmã Eu votamos no Tai E vamos ver Vamos ver E Ela foi injetada Tai Era o impostor Aê, gente Aê, gente Adeus, Tai Adeus Vitória nossa Então, gente Bora lá pra próxima partida Então, gente Vamos lá E eu sou Isso daqui Eu sou crewmate, gente É, gente Então, bora lá Fazer as tasks, né Vamos ver aqui o mapa Eu preciso lá, gente Na O2 Ai, gente Já sabotaram O que é isso? Ok, gente Vamos pegar aqui as folhas Levar Ah Já reportaram Já, meu Deus Pera Vamos ver aqui Quem Quem, gente Ai, meu Deus Gente Eu escrevi Ai, meu Deus Calma Quem Ai, meu Deus Gente O que eu vou aponhar? Ahm Não vi ninguém perto Gente Suspeita Eu acho que é o Alô Vou votar nele É, gente Também vou votar Então Daqui a pouco Eu volto com vocês Pra ver se ele era Ou não era o impostor Então, gente Como vocês podem ver Aqui na minha tela Ninguém foi ajetado Ainda tem dois impostores E os dois impostores Com certeza São o Laranja E aquele outro Porque só tem Eu, minha irmã O Laranja E aquele outro Então é certo Que é eles, né Porque se eu e ela Não somos Ok, gente Vamos lá Então, gente Estão fazendo aqui As minhas testes O branco Estava meio suspeito Mas eu não sei não, hein Oh, o que é Você está fazendo aqui Perder a gasolina? Eu acho que é o roxo, gente Porque Vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Quando ele passou, gente Na porta A porta fechou O impostor É o impostor Não era o roxo Era o banana Não acredito Nossa Meu Deus, gente Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para vocês não perderem nada Um beijo E tchau Fui Tchau 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 Tchau